Beleza, cambada? Seguinte, eu fiz um vídeo que eu ainda nem disponibilizei e que eu ia mencionar Atari e acabei mencionando Nintendo. Bom, esse vídeo que eu ainda não disponibilizei e eu também não vou dar spoiler do que se trata, me deu a brecha para poder fazer esse outro. Que é sobre o Atari Box, que é um console desenvolvido pela Atari, que utiliza chips da AMD com o processador AMD customizado, chip gráfico Radeon e utiliza o sistema operacional Linux. A Lisa agradece por utilizar AMD e ainda menciona mais um console vindo aí e utilizando chips da AMD. No próprio site do Atari Box, mostra que eles utilizam Linux e a Atari menciona porque o Linux permite que eles sejam mais open. Assim como a Sega, a Atari já não atua mais no campo de consoles há um bom tempo, mas continua na parte de desenvolvimento de jogos. Eu não sei bem como é a atuação deles no mercado de jogos, mas por exemplo o jogo Terminator of the Future 3 Rise of the Machines foi desenvolvido por ela. Eu também não sei se o jogo é bom ou não cheguei a jogar, mas isso aí quando eu vi o filme achei interessante e me abriu o horizonte para poder pesquisar mais sobre a Atari. Bom, a pré-venda vai ser nessa quinta-feira, dia 14, que é o que é prometido no site. Bom, eu fico agradecido pela volta da Atari, inclusive até por utilizar Linux. Então vamos aguardar para poder ver e no que isso vai dar, beleza? É isso aí, um abraço e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho